É isso mesmo, Loares. A prisão desse rapaz aí de 18 anos ontem pela nossa equipe lá do grupo de repressão estelionados e fraudes da DEIC acaba sendo um desdobramento da prisão de outras duas meninas no final do mês de junho e agora início do mês de julho configurando aí uma associação criminosa dirigida especificamente para a prática desse crime do golpe do novo número. Agora, delegado, um policial estava me falando outro dia, eu queria até que o senhor confirmasse. Normalmente eles utilizam a parte da noite e final de semana para aplicar os golpes quando o banco não está aberto para que o cliente possa de repente falar com o gerente? Sim, são várias as artimanhas que eles usam. Uma delas de fato é essa mesmo. Ir num horário que eles sabem que a vítima encontrará muito maior dificuldade de obstar, de paralisar aquela ação criminosa, ou seja, num período que o banco está fechado. Agora, são considerados bandidos muito espertos ou a gente criou uma onda de criminosos entrando nesse crime, delegado? Percebe-se muito claramente, Luários, uma migração daquele criminoso violento, de um criminoso, ou mesmo aquele criminoso de rua, do furto, do roubo, como crimes clássicos, para esse tipo, uma modalidade digital, que envolve vários fatores que beneficiam os criminosos, que é a distância da vítima, é a dificuldade, às vezes, investigativa, de alcançá-los. E mesmo o baixo risco que tem uma pessoa a fazer esse crime pela internet, porque ele não corre o risco de sofrer uma reação, às vezes um policial passando, uma câmera, que visualiza ele cometendo determinado crime. O senhor diria, então, que aquele antigo assaltante, que assaltava com uma armada e tudo mais, para tomar carteira, bolsa, aquela coisa, ele migrou para esse crime eletrônico? Sim, em vários casos a gente conseguiu identificar pessoas com passagens, por exemplo, por tráfico de drogas, um latrocínio, um roubo, que agora cometendo esse crime. Até porque, em grande parte desses casos, a pessoa, o líder da organização criminosa está no presídio. Nesse caso de R$ 29 mil, como é que foi a parte operacional? Qual foi o argumento que eles utilizaram para aplicar o golpe, delegado? No caso aí, o prejuízo de R$ 29 mil, Eluares, envolve cinco vítimas, todas no mês agora de julho de 2021. Todas elas idosas, a idade de 86 anos até 60 anos de idade dessas vítimas. E o golpe, sempre aquele golpe que a gente já explicou aqui, pega a foto de um parente, de um conhecido, de um familiar, em seguida simula ser aquela pessoa pela habilitação de um novo chip e começa a mandar mensagem para a vítima. A vítima, acreditando que está falando com um parente, acaba transferindo esse valor. E os pretextos são os mais diversos. Eles falam, ah, eu vou te devolver dinheiro no final do dia. Ou falam, ô pai, meu cartão estourou o limite hoje, eu te reponho amanhã mesmo. Enfim, as justificativas, os pretextos são os mais diversos possíveis.